É campeão, é campeão! Foram os gritos dos torcedores pelo Brasil e pelo mundo do Flamengo, foram os gritos dos jogadores no campo, porque a partida tinha encerrado. O São Paulo havia vencido por 2 a 1 do Flamengo, mas ainda assim o jogo entre Corinthians e Internacional não havia terminado. E a questão é que os jogadores ficaram apreensivos, porque se o Internacional vencesse, iria a 72 pontos e seria campeão brasileiro depois de 40 anos. No entanto, o Flamengo, atual campeão e agora bicampeão brasileiro, após o apito final 0 a 0 entre Internacional e Corinthians, os torcedores flamenguistas puderam comemorar mais uma vez. Agora, bicampeão brasileiro, Flamengo! Aliás, que jogada fantástica do Flamengo no campeonato, trazendo ali o Rogério Ceni. Oitavo homem a ser campeão como jogador e treinador lá no estádio do Morumbi. E, nossa, lembrando que, olha que vitória, que triunfo, né? Porque o Rogério Ceni conhecia muito bem o Morumbi. Aliás, foi goleiro do São Paulo, goleiro artilheiro. E agora, como treinador do Flamengo, sendo campeão no Morumbi não é pra qualquer um. Fica esse legado, né? E muitos questionaram o Rogério Ceni como treinador de início, né? Imaginavam que ele sujaria a carreira brilhante que ele teve como goleiro, batendo de falta exímio. Ah, pra que Rogério Ceni quer ser treinador? Pois é, fez um bom trabalho no Fortaleza, chegou no Flamengo e é campeão com o Flamengo. Jogadores do Flamengo levantaram o troféu, é campeão, é campeão. A pergunta que não quer calar, a mesma que o Rodrigo Dourado fez. Tinha um outro troféu esperando no jogo de Internacional. E Corinthians, é só uma pergunta. Acredito eu que sim. Porque a última vez o questionamento do Rodrigo Dourado foi que existia a possibilidade de o Internacional ser campeão com antecedência. No entanto, o que aconteceu é que não levaram nenhum troféu para o estádio caso o Internacional fosse campeão com antecedência. Pois é, mas eu admiro e muito os jogadores do Flamengo. Nossa, Gabigol, Bruno Henrique, Diego, William Arão, Pedro. Nossa, são realmente jogadores incríveis que fizeram mais um campeonato incrível. Então, merecido, é campeão o Flamengo. Apenas um ponto de diferença para o Internacional. Que campeonato disputado. Ora, imaginamos que o Atlético Mineiro seria campeão do Campeonato Brasileiro. Ora, imaginamos que o São Paulo seria campeão do Campeonato Brasileiro quando disparou na frente com uma diferença gigantesca. Ora, pensamos que o Internacional seria campeão do Campeonato Brasileiro. E, no final, deu Flamengo. Bicampeão do Brasileirão. Você achou justo? Você gostou do resultado? E aí, Derrascaeta, que falava Ah, mas o Flamengo não merece ser campeão do Campeonato Brasileiro. E agora mudou completamente de opinião, Derrascaeta. Pois é. Flamengo, bicampeão. Deixa seus comentários aqui se você gostou desse resultado do Campeonato Brasileiro, na edição de 2020, que acabou em 2021. E obrigado por se inscrever aqui no canal Rapidinhos do Futebol. Eu digo sempre, porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tchau, tchau, galera.